A gente aprende com a derrota, quem quer chegar não pode perder um jogo desse jeito. Trabalhar, ver o que o professor tem para passar para a gente no meio da semana, para ficar bem seguida, para voltar a vencer. O jogo é jogado e quinta-feira tem a Copa do Brasil, né? Agora é virar a chavinha, né? Sim, com certeza, virar a chave e vamos em busca da vitória. Beleza.